O que aconteceu? Com o petrolão Era um jegue levando água pra acudir o povo Carro-pipa abastecendo em quem deles voltou E o pobre do vovô Pra comprovar que tava vivo Ia pra fila do banco Era desprezado o povo da nossa nação Um povo tão sofrido de bom coração Mas a coisa está mudando A paz não está virando Com o capitão O Brasil tá no rumo novo Desde que o capitão assumiu O auxílio Brasil está salvando o povo O Brasil é Nordeste, o Nordeste é Brasil O velho é macho É arretado, é competente Não se isolou, esteve com a gente Esse é o meu presidente Esse é o meu presidente Ele é povão Com o coração é destemido Por todos ele é querido Ele se lança nos braços do povo É por isso que eu fiz com ele Ele é o meu presidente Ele é o melhor pra nossa nação Ele é o melhor pra nossa nação Eu tô fechado com o capitão, tô com o Jair de novo Tô com o Jair de novo